A atenção, foi dada a partida para o segundo par do programa, excelente a largada. Capo Fora Ardenes tem vantagem, vai livrando meio corpo de vantagem, correndo em segundo, Grand Mag. Em terceiro, lá por dentro, Aventurada. Em quarto, Tauiguel, na última colocação, Rua Bom Sucesso. Cruza um vencedor na primeira passagem. Na ponta, Ardenes, tirou dois e três corpos de vantagem. Grand Mag corre em segundo, em terceiro, lá por dentro, corre Aventurada. Depois, Tauiguel, tentando avançar por fora na luta pela terceira colocação. As escrituras correm na pequena reta do hospital. E na ponta, Ardenes, tirou dois e três corpos de vantagem. Grand Mag corre em segundo, Aventurada. Em terceiro, Tauiguel. Em quarto, Rua Bom Sucesso. Em quinto, assim, vão contornando a curva do hospital, vão dar início à reta oposta. Ardenes mantém dois e três corpos de vantagem. Aventurada, força por dentro, vai tentando a segunda colocação sobre Grand Mag. Em quarto, mais próximo, corre Tauiguel. Na última colocação, Rua Bom Sucesso. Assim, passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. E Ardenes mantém dois corpos de vantagem. Aventurada, contrariada pelo seu joque. Ela fazendo força, corre em segundo. Lá por fora, voltou para terceiro. E avança e tenta a segunda colocação. Grand Mag voltou para segundo. Aventurada, volta por dentro, retoma a segunda colocação, sempre fazendo muita força. Assim, os convidados terminam a reta oposta. Entram pela grande curva. E Ardenes mantém dois corpos de vantagem. Lá por fora, voltou para o Grand Mag para segundo. Por dentro, a aventurada sobrou para terceiro. Em quarto, Tauiguel. Em último, Rua Bom Sucesso. Assim, passam da primeira para a segunda metade da grande curva. E na ponta, Ardenes mantém dois corpos de vantagem. Grand Mag corre em segundo. Aventurada, por dentro, corre em terceiro. Na quarta colocação, Tauiguel. Em último, Rua Bom Sucesso. Correm na segunda metade da grande curva. E na ponta, Ardenes mantém dois corpos de vantagem. Grand Mag corre em segundo. Tauiguel. Força por fora. Tenta e toma a terceira colocação. Aventurada por dentro, sobrou para a quatro. Próximo, em Rua Bom Sucesso. Vai se chegando na última colocação. Ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Ardenes virou na frente. Mantém na meia o corpo de vantagem. Para Grand Mag correndo em segundo. Capo Fora ganhando terreno. Tauiguel. Vai lutar pela segunda colocação. E avançam sobre a ponteira. Capo Fora, Tauiguel. Com maior ação. Vai tomando a ponta. Livrou cabeça e pescoço de vantagem. Grand Mag corre em segundo. Tentando reacionar na ponta. Tauiguel. Mantém agora meio corpo. Um corpo inteiro de vantagem. Grand Mag corre em segundo. Ardenes corre em terceiro. Na ponta, Tauiguel. Um corpo inteiro de vantagem. Grand Mag corre em segundo. Lá por dentro, Ardenes corre em terceiro. Tauiguel firme. Agora fugiu. Dois e três. Cruza a faixa final. Primeiro Tauiguel. Segundo posto pertencendo a Grand Mag. Depois da Ardenes. Aventurada até a última rua. Bom sucesso. Vamos aguardar para cá.